Olá, olha eu aqui de novo, quero dizer que o doce mistério de Leandro e Leonardo se tornou uma paródia como amarga realidade para as mulheres, uma homenagem para minha filha Nayane, minhas sobrinhas Yara e Ariane, meninas guerreiras que todos os meses sofrem com... Escuta aí! Eu só sei que ela vem me pegar e me transformar Inimiga que ganhei Mês a mês terei que lutar Dor vou sentir por ser mulher Choro terei que despejar Quem mais eu amo vai sofrer Querem alguém descontar TPM Sai de mim Eu não quero Ter você comigo Vou lutar Vou chorar E o chocolate Vai ser Meu amigo Que horror Pais Irmãos Maridos Namorados Ajudem suas mulheres Compreendam Elas precisam de vocês Vou No meu quarto Me isolar Não Tenho Outra opção Sei Que preciso Controlar Essa Grande tensão TPM TPM Tô Como Como inimiga constante Pode ir embora Pode ir embora Sem se despedir Pois Pois Com meu Deus Sigo Avante TPM Sai de mim Eu não quero Eu não quero Ter você comigo Vou lutar Vou ganhar E o chocolate Vai ser Meu amigo Que amor E hoje eu vou apresentar Para vocês O meu sonoplasta Favorito Davi Xavier Guedes Meu netinho Amado Tchau Para eles Um abraço Para vocês Meninas Mulheres